Música Joãozinho era um menino que vivia triste e sem ter esperança Ele era diferente, não brincava como toda criança Papai, mamãe, ele não tinha que nem a escola, ele também não ia Quando ele estava com fome, em uma porta ele assim te ensinava Dá-me um pedaço de pão pra comer, água pra beber Se tiver roupa velha, também pode dar, preciso me agasalhar Certo dia um homem ateu com Joãozinho começou a conversar Ele disse eu nem tenho casa, eu nunca tive um lar para morar O ateu então lhe perguntou quem cuida de você menino andarilho João disse é o Deus do céu e também cuida dos pássaros O homem sentiu em seu coração, o Deus estava bem pertinho Creu em Jesus, o Filho de Deus, pela palavra de Joãozinho O Filho de Deus, pela palavra de Joãozinho Quando o céu começa a escurecer E a natureza vem dizer Que vai chover Do vazio do meu coração Surge uma eterna canção Vou escrever No campo as flores se abrindo Com mim os pássaros cantando Uma canção de amor Neste dia feliz O coração se alegra Seu amor Semer A semente preciosa E em terra rochosa Não vai nascer E a outra Que caiu em respiro E que eles finge também Que irá morrer E saindo Contra pelo caminho Alguém vai passar Sobre ela pisar Mas aquela Que caiu em boa terra Vai crescer Florecer Muitos bruxos A te dar Quando o céu começa a escurecer E a natureza vem dizer Vai chover Vai chover No vazio do meu coração Surge uma eterna canção Que vou escrever No campo as flores se abrindo E os pássaros cantando Uma canção de amor Neste dia feliz O coração se alegra O semeador Semer Semer A semente preciosa E em terra rochosa Não, não vai nascer Se a outra Que caiu entre espinhos Infelizmente também Irá morrer E caindo Outra pelo caminho Alguém vai passar Sobre ela pisar Mas aquela Que caiu em boa terra Vai crescer Vai crescer Florecer Muitos bruxos A te dar Vai crescer Florescer Muitos bruxos Atira. Numa só voz. Gente de todas as raças, Povos de todas as leis, Vamos cantar ao rei dos leis. Vamos todos sorrir e cantar, Vamos mostrar o vigor que há em nós. Vamos todos sorrir e cantar, Numa só voz. Jovens, Jesus é o rei, Ele morreu por nós, Vamos cantar, Numa só voz. Vamos todos sorrir e cantar, Vamos mostrar o vigor que há em nós. Vamos todos sorrir e cantar, Numa só voz. Jesus é o rei, Sentou-se um dia, na beira de um rosto, e a uma mulher pediu de beber. Samaritana, Samaritana, dá-me de beber. Eu vim de longe, estou com sede, dá-me de beber. Doente, Nazaré, como pedes de beber, a mim uma Samaritana, não posso compreender. Samaritana, Samaritana, dá-me de beber. Eu vim de longe, estou com sede, dá-me de beber. Se beberes desta água, que Jesus Cristo te dá. Mas se ter vida eterna, jamais sede terá. Samaritana, Samaritana, dá-me de beber. Eu vim de longe, estou com sede, dá-me de beber. Samaritana, Samaritana, dá-me de beber. Faltava em minha vida, tudo que era bom. Faltava no cantar, harmonia e som. Harmonia e som. Tinha de sentir, a alegria. E a felicidade, chegou um dia. Não tinha mais amigos, tudo me fugia. Quando eu falava, ninguém sorria. Faltava me sentir, a felicidade. Vivia em um mundo, cheio de maldade. Muito tempo eu vivi sozinho. Com o mundo inteiro contra mim. Mas um dia alguém me sorriu. E a tristeza chegou ao fim. Um jovem é feliz quando pode cantar O amor de Cristo anunciar Falar do rei dos reis, que foi jovem também Lembrar do Criador, pois os maus dias vêm Olhe pra você, veja o que tens Se morreres hoje, para quem será? Construa alguma coisa no além Deixe de chorar, pois está tudo bem Muito tempo eu vivi sozinho Com o mundo inteiro contra mim Mas um dia alguém me sorriu E a tristeza chegou ao fim Deixe de chorar, pois está tudo bem Por mais um ano que findou Por mais um dia que passou Estou feliz Pela chuva que correu E o jardim que floresceu Estou feliz Estou feliz Estou feliz Sinto alegria No meu ser No meu pesar No meu pesar Foi-se embora Agora Posso viver Felicidade É a virtude Que existe em mim Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Ao meu Deus Muito obrigado Por mais um ano que findou Por mais um dia que passou Estou feliz Estou feliz Estou feliz Pela chuva Pela chuva que correu No jardim que floresceu Estou feliz Estou feliz Agora Posso viver Felicidade Felicidade É a virtude Que existe em mim Eu agradeço Eu agradeço Ao meu Deus Muito obrigado Senhor Na minha opinião Pra gente ser feliz Não é preciso ir tão longe Pois a felicidade Vem onde A gente se encontra Felicidade É ver nascer Uma criança Viver sentindo A esperança Que Jesus Cristo Um dia nos dê Felicidade É ver nascer Jesus em mim Viver cantando Até o fim Ser feliz Nada mais Nada mais Na minha opinião Pra gente ser feliz Não é preciso ter dinheiro Pois a nossa vida Jesus tem de ser o primeiro Felicidade Felicidade Não é viver De fantasias É cantar A eterna Poesia Que Jesus Cristo Um dia nos dê Felicidade É ver sorrir Uma criança Nunca perder A esperança Ser feliz Nada mais Não é viver Eu morço E nada mais É ver sorrir É ver sorrir A natureza floresce, o sol está a brilhar O vento traz uma nuvem e tudo começa a nublar Vai chover a passarada a cantar Louvando ao Deus criador No céu, na terra e no mar Eu vejo as mãos do Senhor O dia já amanhece O sol voltou a brilhar Morvado no vírio do campo E eu ainda estou a cantar Os homens na terra tão pecadores Recebem a benção natural Os homens na glória com Cristo Esperam o dia final Já vou te ver Crianças cantando Crianças sorrindo Crianças cantando Brincando de roda por todo o quintal Fazendo do mundo o seu festival Não sabem, não sabem que este mundo é mal Não sabem, não sabem que este mundo é mal Não sabem, não sabem que este mundo é mal No tempo de Cristo também existia Muitas crianças naqueles dias Deixai vir a mim os pequeninos Pois o reino do céu a eles pertence Pois não sabem, não sabem que este mundo é mal Não sabem, não sabem que este mundo é mal Vamos orar por nossas crianças Pois elas são a eterna esperança Eduque seus filhos na palavra de Deus Ensine a eles o caminho do céu Pois não sabem, não sabem que este mundo é mal Não, não sabem, não sabem que este mundo é mal Eles não sabem, não sabem que este mundo é mal Não, não sabem, não sabem que este mundo é mal Ao Senhor eu cantarei A Jesus que me salvou Só a Ele servirei Cantarei do Seu amor Ao Senhor eu cantarei, pois fez tudo ele por mim, salvou-me do pecado, cantarei então assim. Cantarei sim, cantarei, foi Jesus quem me salvou, só a ele servirei, cantarei do seu amor. Cantarei sim, cantarei, foi Jesus quem me salvou, só a ele servirei, cantarei do seu amor. Ao Senhor eu cantarei, darei tudo em seu louvor, pois das trevas me tirou um tão pobre pecador. Vivia na escuridão, sem ter paz no coração, hoje tenho paz e luz, pelo Espírito de Jesus. Cantarei sim, cantarei, foi Jesus quem me salvou, só a ele servirei, cantarei do seu amor. Cantarei sim, cantarei, foi Jesus quem me salvou, só a ele servirei, cantarei do seu amor. As vezes quando eu estou a meditar, fico a pensar na vida de Jesus. Olho para o céu e vejo as estrelas e penso, quem as pôde criar, quem assim pôde criar? Reluzentes como são, e as pôde transformar com as suas próprias mãos. Esse Deus é poderoso, esse Deus é o Senhor, ele está a te chamar, oh vem logo o pecador. Ele fez a esperança, que hoje habita em mim, e é por isso que eu canto. Esse amor sem fim, hoje eu canto assim, vem, vem cantar comigo. Hoje eu canto assim, vem, vem meu grande amigo. Hoje eu canto assim, sim, vem cantar comigo. Vem cantar assim, vem, vem meu grande amigo, hoje eu canto assim, vem, vem cantar comigo, hoje eu canto assim. Vamos trabalhar, ó igreja do Senhor, pedi a pregar o evangelho de amor, pedi a lutar com todo fervor, segurando firme a palavra do Senhor. Vamos trabalhar sem desanimar, pois no céu só entra quem perseverar. Você que não é jovem, pregue o evangelho, pois nesse trabalho não existe crente velho. Vamos trabalhar, ó igreja do Senhor, pedi a pregar o evangelho de amor, pedi a lutar com todo fervor, segurando firme a palavra do Senhor. Vamos trabalhar sem desanimar, pois no céu só entra quem perseverar. Você que não é jovem, pregue o evangelho, pois nesse trabalho não existe crente velho.